Galãs quarentões. Galãs quarentões não é ruim porque são pessoas super conhecidas também. Eu quero que vocês desembaralhem a vida desses três super atores aqui. Claudio Henrique, Sérgio Maroni e Thiago Rodrigues, ok? Tempo, 60 segundos e é lutador e instrutor de jiu-jitsu. Sérgio Maroni. É o Henrique. Mas vamos embora, vamos embora. E apresentou a versão brasileira de mestres da sabotagem. Sérgio Maroni. Isso, boa, boa, apontou. Vai, vai, já foi Paquito. Claudio Henrique, exatamente, está no currículo dele. Era casado com a apresentadora Cristiane Dias. Tiago. Tiago Rodrigues, muito bem, acertou? Boa. E é formado em jornalismo e cinema. Sérgio. É o Claudio Henrique. Mas segue, segue. O goleiro do Vasco é seu homônio, mas o galã lá é flamenguista. Tiago. Tiago, boa, 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 boa. E Juliette Freire, do BBB21, declarou que já ficou com ele. Sérgio. Não, é o Tiago Rodrigues. Vamos embora, aí. Namorou com a atriz Débora Bloch. Claudio. Sérgio Maroni. Mas vamos embora, tem mais, tem ponto aí. Se altera entre Brasil e Portugal, ele já fez três novelas portuguesas. Tiago. Tiago Rodrigues, boa, boa. Trabalhou como vendedor de loja. Sérgio. Sérgio Maroni, pontuou também. E disse que com o primeiro salário de ator, comprou um sobretudo. Claudio. Não, Sérgio Maroni, tem mais um aí. Foi o Dado na primeira temporada de Malhação. Não, gente. Foi o Claudio Henrique. Eles surgiram no Malhação. Henrique, você não conseguiu disfarçar que você estava chutando tudo. Sim. E tudo. Pato. Tudo. Só sabia do Paquito. E o Lucas na cola ali, ó. Só na cola ali, né? Ou você tinha algum palpite certeiro, Lucas? Né? Nenhum. Ah, eu não. Alguns eu sabia. Dois. Dois? Dois. Dois. Vocês pontuaram bem mais do que isso. Aliás, para quem não sabia de nada e foi pego de surpresa, vocês estão na média. Tá ótimo. Tá ótimo. Para quem estava assim, no mato, sem cachorro. Seis, ó. Uhul. Uhul para vocês.